Agora vai se animar o debochado contra o maestro. A necessidade. Nacho Fernandes. A necessidade. O quê? A necessidade. A necessidade. Nacho Arrasca, não há necessidade? Não, Pascoal. Salve, salve nação, saudações. Separei para vocês um vídeo top. Duelo FC. Quem é melhor? Flamengo ou Galo? Jogador por jogador. Eu gosto muito desse tipo de vídeo. É bem interessante, bem legal. Gosto também de saber os motivos. O porquê que... Vamos ver então. ESPNFC, apresentado pelo João Guilherme. Duelo FC. Melhor goleiro, Everson ou Diego Alves? Vamos lá então. Vamos começar aqui pelos goleiros. Quero já pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Sempre estou trazendo para vocês conteúdos tops, conteúdos diferenciados. Valeu, galera. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube. Grupo Disney. Vamos lá então. Depois do seu like, a gente já começa o vídeo aqui. E aí, para você, quem é melhor? Everson ou Diego Alves? Começamos no gol. Everson ou Diego Alves? Diz a minha. Ô, João, eu vou dar a minha opinião de todos esses duelos em relação, como o Pascoal diz, ao Momense. Eu vou dar a minha opinião no momento. Então, no momento, o Everson. Everson. Pascoal. Everson. Mauro Naves. Everson. Eu também voto no Everson. Então, unanimidade, quatro votos para o Everson, a zero, Galo. Se fosse o Santos. Lateral direita. Mariano ou Mateuzinho? Mauro Naves. Mariano. Mariano. Pascoal. Mateuzinho. Mateuzinho empatou, hein? Djalminha. Mateuzinho. Ih, rapaz, dois a um Mateuzinho, né? Ih, prepara a mini aí, hein? Fabrício da Féu. Eu vou votar no Mariano, hein? Dois a dois, hein? E agora, Mini? Você vai entrar aí, Mini? Mini, desempatou a Mini. Mateuzinho ou Mariano, hein, Mini? Mariano. Mariano, a nossa assistente virtual, a Mini. Volta o Mateu. Mariano, dois a zero para o Galo. Agora vamos para a dupla de Zaga. Eita! Natan Silva ou Rodrigo Caio? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Djalminha. Rodrigo Caio também. Rodrigo Caio. Eu também voto em Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Dois a um para o Galo. Olha isso que vem aí. Não há necessidade, quer ver? Júnior Alonso ou Pablo? Tem necessidade. Tem, tem. Que duelo. Esse é bom para você começar, Maronave. Esse é talhado para você, Maronave. Pablo ou Júnior Alonso? Nenhum dos dois no momento, já que futebol é momento. Mas assim, porque o Pablo também não está ainda jogando o que pode e tal. E o Alonso voltou, mas jogou demais no ano passado. Fico com o Alonso. Alonso. Pascoal. Eu sei que o Pablo melhora a zagueira do lado dele, porque ele é muito bom jogador. E eu fico com o Pablo. Pablo, Djalminha. Pablo. Eu acho que o Pablo, ele tem mais potencial do que ele está mostrando no momento. Então eu fico com o Júnior Alonso. Júnior Alonso. Eu voto no Pablo. Eu também. Então deu dois a dois, Mini. Por gentileza, Mini. É taco a taco mesmo esse tema de time. É taco a taco. O negócio é forte. Eu fico com o Pablo. Pablo. 3 a 2. Então eu, Flamengo. O Flamengo acaba de empatar o duelo. 2 a 2. Todo respeito ao Carreleiro. Carreleiro, bom jogador. Carreleiro, Ayrton Lucas. Eu gosto. Há necessidade de abrir votação? Não. Arana ou Ayrton Lucas? São jogadores com características semelhantes. Só que o Arana é lateral da seleção brasileira. O Carreleiro é bom, mas dá Arana, né, Pascoal? Arana. Alguém vota Ayrton Lucas. O Arana, se tiver o Marinho para marcar, o Arana vai cortar um dobrado. Porque o Marinho gosta de correr. Pode ser, pode ser. Aí é difícil. Então votamos no Arana, é isso, companheiros? Todo mundo no Arana, né? Perfeito. Então Arana, 3 a 2 para o Galo. Agora vem uma briga boa aí. Se prepare aí, que o negócio vai ficar animado. Quem? Alan ou Andréas Pereira? Com o primeiro volante? Aliás, primeiros volantes são Jair e... Ah, bom. Jair. Jair ou João Gomes? João Gomes, cara. Briga boa, hein, galera? E o voto no Jair. Jair para o Pascoal e para você, Djalminha. Essa briga é muito boa. Dois excelentes volantes. Mas eu vou ficar com o momento do menino. João Gomes. João. João Gomes. João Gomes. João Gomes, rapaz. Mauro Narra. É, o primeiro jogo, o Dorival Nemus usou o João Gomes, mas acho que ele vai ser titular ali, sim, sem dúvida. Eu vou de João Gomes. Sabendo que o Jair joga muito. Muito. Eu voto no João Gomes também. O jogador com o maior número de desarmes no futebol brasileiro nesta temporada até o momento, hein? João Gomes. Então, está 3x3. Olha que pedreira esse jogo. Essa briga é interessante agora também. Alan ou Andréas Pereira? Mauro Naves. É uma briga boa essa aí. É boa. Começou com o cara certo. Alan. Eu estou sem... Quando aperto, eu vou nele. Eu estou meio sem resposta. Eu estou torcendo muito para o Andréas ficar. Acho que ele foi útil nesses dois jogos. Ele está pedindo para ficar, viu? Eu não sei. Mas assim mesmo, com a cabeça toda envolvida ainda naquele problema da Libertadores, eles se superando. E torço até para que ele fique. Não por esse preço, que arrume um outro preço aí para ele ficar, ou empréstimo, etc. Mas não vou votar nele, não. Mas vou votar no Alan. Vou votar no Alan. Alan, diz o Minha. Ah, eu gosto muito do futebol do Andréas Pereira, mas eu sou fã demais do Alan. Eu gosto muito do futebol do Alan. Eu acho do jeito que ele joga, ele domina o meio de campo e vira a bola e toca a bola e desarma bem. Chega. Eu sou fã do Alan, então fico com o Alan. Alan, Pascual. Volante canhoto, o Alan. Alan, eu também voto no Alan, unanimidade para ele, 4x3 para o Galo. Tô rindo que agora vai ser animado. Vai lá. O debochado contra o Maestro. A necessidade. Nátio Fernandes. A necessidade. O quê? A necessidade. A necessidade. Nátio Arrasca, não há necessidade? Não, Pascual. Não, Pascualzinho. Se trata de um belo duelo, mas eu vou arriscar a me dizer que todos vão votar no Arrascaeta. É. Alguém vota no Nátio? Não, né? Debochado. Eu voto no Arrascaeta. Arrascaeta. Então é todo mundo Arrascaeta. Mas o meu time jogaria os dois. Aí. Dejava fazendo meio campo. Menção honrosa para o Nátio, mas ganhou o Arrascaeta. Então, rapaz, que ponto que estava Arrasca, hein? O Arrascaeta. O Arrascaeta. O Arrascaeta. O Arrascaeta. O Arrascaeta não está reclamando do Atlético que o Nátio está fora de posição. Ele vai vir de Hulk e Gabigol. Será que ele vai vir de Hulk e Gabigol? É isso que ele vai querer fazer? Agora, então, deu o Arrascaeta. Muito bem. Está 4x4. É isso, produção? É, está bom. Que loucura, hein? Que jogo, amigo. É que é um baita time. Cada time, maço, hein? Um garoto que está aparecendo muito bem. Rubens contra Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Até em fase ruim, Everton Ribeiro. O Rubens é mais atacante, né? O outro mais armador. É diferente ali. Eu voto no Everton Ribeiro. É o meu voto. E você, Jô Miran? Você, Jô Miran, estava reclamado. Vai reclamar. O conselheiro Miran vai reclamar. E o detalhe é o seguinte, eu vou encontrar com ele mais tarde. Ah, é? Eu marquei tomar uma cervejinha com ele. Ele já vai me escolher na base. Você está botando Everton Ribeiro, você está maluco? Ô, conselheiro. Everton Ribeiro, conselheiro. Everton Ribeiro, Jô Miran. É, o Everton, na minha opinião, é mais jogador. Mas são diferentes, né? Não, assim, para fazer uma comparação de um com o outro. Mas eu acho o Everton melhor. É, Everton Ribeiro, presidente de Maronais. É, se não tivesse em má fase, era o Ademir que estaria ali, né? E não o Rubens. Mas eu acho que são jogadores diferentes e tal. E eu vou na experiência de Everton Ribeiro. Hum, deixa aquele por último. Aquele por último. Eu fico com o Everton Ribeiro também. Deixa aquele por último, por favor. Acabei de mudar a ordem aqui. Deixa por último. Pascoal. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, por unanimidade. Queno contra Queno agora, então. Tá quanto? Cinco a quatro? Eita. Queno contra Queno. Para o Flamengo, é isso? Nossa. Cinco a quatro para o Flamengo. Bem disputado. Queno ou Marinho? Rapaz. Tem que ser Bruno Henrique, né? Ou Marinho. Também não é moleza, não. Infelizmente, Bruno Henrique não. É, o você quer que chame. Acho que o Mauro, o Mauro tem uma característica boa para entrar nessa... É, essas coisas. Vamos rolar a bola para ele, pessoal? Esse osso aí, ele é osso. Ele gosta disso. Você sabe que eu fico pensando nessas coisas. Fala fazer um duelo para o Mauro Naves botar. Mauro Naves, Queno ou Marinho? Até porque o lado esquerdo não é o ideal para o Marinho, eu vou no Queno. Queno. Mas ele vai jogar pelo lado direito, tá? O Marinho vai jogar pelo lado direito. Aí não esquece o lado. Compara o jogador mesmo com o jogador. Quem você prefere no seu time, Queno ou Marinho? Mas aí seria, então, o Marinho com o Rubens. É, mas o Everton Ribeiro vai jogar, bateu de frente ali com o Rubens e já foi eleito. Tá tudo errado. Mas peraí, você explicou que o Marinho pode entrar no lugar do... Vai jogar pelo lado direito. Não é o Lázaro, não é o Vitinho. É, o Marinho deve entrar pelo lado direito. Aí ele desloca o resto do time para a esquerda. Mas aí a Mini falou assim, João Guilherme, para dar audiência, bota Marinho e Queno. Eu falei, tá bom, Mini. Não é Queno. Marinho e Queno. Estou no Queno. Queno. Fala, Jôme! Ah, no momento o Queno. O Marinho, na minha opinião, ele ainda não se soltou. Não se soltou no Flamengo, não jogou o futebol que ele joga, parece que está meio preso. Eu acho que o Queno, no momento, está melhor que o Marinho. Muito bem. Pascoalzinho já votou? Queno? Não, é Queno. Queno também votou no Queno. Eu acho até que o Marinho, fisicamente, ficou muito forte no Flamengo. Você reparou que ele está um touro no Flamengo? Ele não era tão forte assim no Santos. Ele está muito forte. Está tomando muita creatina para aumentar a força, a massa muscular. Mas o Queno é mais ágil, mais driblador. O Marinho tem uma jogada importante. É o tapa para dentro e o minimício. Eu fico com o Queno também. Então, deu Queno. Posso tomar uma água agora? Não, não, não. Está acabando o programa. Calma. Ô, produção. Fecha a porta do estúdio. Betão, rala, rala. Fecha a porta do estúdio aí para o Mauronso. Bom, como eu votei primeiro no Queno, serei o último a votar agora. Ótimo. Vamos pular e vamos para os técnicos. Opa! Dorival ou Turco Mohamed? Então, vou votar de novo em primeiro para não votar no outro em primeiro. Dorival. Dorival. Pascual? É, pelo que até agora se esperava, que tinha a expectativa de ver o Turco Mohamed dando um padrão de jogo para o time, tendo uma postura diferente com o time do Atlético. A gente tem reclamado, eu reclamo muito aqui, que o Atlético perdeu algumas coisas que tinha no ano passado. Que é aquela pegada, aquele volume de jogo na saída de bola, não dava espaço para o adversário. E o Atlético perdeu. A presença de um homem mais aproximado do centroavante. Então, eu vou ficar com o Dorival Júnior. Dorival Júnior e você, Djalma? Dorival Júnior. Dorival Júnior. Eu também voto no Dorival. Muito bem. Os dois artilheiros da temporada passada no futebol brasileiro. Um gol de diferença para cada um. Um gol de diferença. O Gabigol ficou na frente. Hulk ou Gabigol? É um voto tão importante que nós vamos recorrer à nossa chefe para que ela defina quem vota primeiro. Mini, por gentileza, quem vota primeiro, Mini? Já até sei. O gatão Mauro Nabe. Eu já até sei quem vai votar. É a ordem da diretoria, Mauro. Obrigado, cara. A diretoria mandou, Mauro. Eu não sei porquê, mas eu sabia que ia acontecer. Uma sexta-feira aí, Djalma. Uma sexta-feira. A diretoria mandou, presidente. Estou de forma experiente. Ordem superiores. Ô, Mauro, Hulk ou Gabigol? Olha, então. Eu acho que nós já fizemos, no final do ano passado, esse tipo de votação. E aí eu nem lembro em quem eu votei. Então, se o fã de esporte for lá pegar, vai falar assim, agora ele está votando no outro e tal. Porque eu realmente não... Eu acho assim... Futebol é o quê, Pascoal? É o momento. O que é que é o futebol, Pascoal? Futebol é o momento. Obrigado, Pascoal. E nem o... Na minha opinião, o Hulk não está jogando o que jogou ano passado e o Gabigol também não está jogando o que jogou ano passado, né? Três minutos, hein, para terminar o programa. É. Eu estou enrolando, porque aí os outros papos... Eu já voto aqui, eu voto no Hulk. Hulk, e você, Djalminha? Fica pensando aí, Mauro. Fala aí, Djalminha. Não, eu acho que assim, são os dois jogadores mais decisivos de cada time, né? Isso. Em termos de gol. Mas o Hulk, para mim, é o melhor jogador do Brasil, no momento, atuando, então é o Hulk. Hulk, futebol é o momento, né, Pascoal? Como diz o senhor Nicola Ratiop, eu voto no Hulk também. É um 4x0, por favor. 4x0 para o Hulk. E o time ficou assim. Senhoras e senhores, se preparem, porque teremos um jogo que terá esses dois times em campo decisivo para os dois lados. E a seleção ficou assim. Everson, Mariano, Rodrigo Caio, Pablo e Arana. João Gomes, Alan Arrascaeta e Everton Ribeiro. Que deboche esse meio-campo, hein? Hulk e Keno. Técnico do Orival Júnior. Então nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Flamengo. Seis do Atlético com o técnico do Orival Júnior. Empate. Seis a seis. E o resultado da enquete? Tá na cara? Caramba, galera. Seis a seis. E você? Eu quero saber. Você votou, cara? Eu votei aqui. Muito bem. Vai ser um jogo bem equilibrado, né? Eu não acho que vai ter uma disparidade grande nesse jogo, não. Uma que o Atlético joga em casa. Já foram vendidos quase todos os ingressos. O Mineirão vai estar lotado. Vai ser um grande jogo, hein, cara? De um lado, o Atlético. De outro lado, o Flamengo. É nós que enfrentamos eles na Supercopa do Brasil, no mês de fevereiro. Foi um 2x2, bem animado. Foi para os pênaltis. Teve erros em ambos os lados. O Flamengo errou cinco pênaltis. E eles erraram quatro pênaltis. E por isso eles levaram a Supercopa do Brasil. Bem, olha só. O momento do Atlético Mineiro é um momento de pressão, de turbulência. Os torcedores querem a saída do Turco Mohamed. Eles não estão convencidos de que esse técnico é capaz de comandar o Atlético. O comando do Atlético também já procurou o Renato Gaúcho. E se o Flamengo vencer o Atlético amanhã, o Turco cai e o Renato Gaúcho deve assumir o Atlético Mineiro. Já na Copa do Brasil, contra nós, contra o Flamengo, quarta-feira. Tudo pode acontecer, galera. O Flamengo vem de vitória em cima do Cuiabá. A chegada do Dorival Júnior já surtiu efeito. O time já se posicionou diferente. O comportamento do time foi melhor. Já deu aquela resposta que a gente pedia. Comprometimento. O time se doou mais em campo. Correu mais. Finalizou mais. Então, eu estou bem animado e confiante, cara. De um lado, o Flamengo com o novo técnico. E de outro lado, o Atlético Mineiro com o técnico balançando. Será que cai? Tomara que caia, né? Daí o Flamengo vence e tomara que ele caia. Precisamos da vitória, galera. Ó, preparei pra vocês aqui com muito carinho este vídeo. Então, ó, não esquece aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? Saudações, rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fui! 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 Fui!